Morrer é o caralho, rapaz. Eu tenho um chá que é milagroso. Levanta até de fundo, tá? Senta aí que o bicho vai pegar. Calma, rapaz. Calma. Fica freio. Amanhã eu passo lá na tua casa pra gente friar a cabeça e tomar uma cerveja, tá bom? Tchau. Calma, rapaz. Tá muito nervoso. Amanhã eu passo lá na tua casa pra tomar uma cerveja, tá? Calma, rapaz. Calma. Amanhã eu passo lá na tua casa pra gente friar a cabeça e tomar uma cerveja, tá? Eu já vi ex-viciado, ex-gordo, ex-carro, mas ex-viado eu nunca vi não. Ex-carro? É, ex-carro.